Oi, tudo bem? O Banco Central cortou pela terceira vez seguida a taxa básica de juros, a Selic, que agora está em 5% ao ano. Com isso, a Caixa Econômica Federal anunciou também a redução nos juros da casa própria. Cerca de 30 torcedores tentaram invadir o hotel onde o Corinthians estava hospedado em Maceió no início dessa madrugada. Eles queriam cobrar o time que está a sete jogos sem vencer. Ontem, o Corinthians perdeu de 2 a 1 para o CSA, um dos últimos colocados do Campeonato Brasileiro. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que pode ser anunciado a qualquer momento o resultado das investigações sobre o derramamento de óleo que atinge o litoral do Nordeste. Enquanto isso, a Marinha tenta proteger a reserva do arquipélago de Abróleos, no sul da Bahia, também ameaçada pelo vazamento. Fique agora com as Dicas de Cinema. Fique agora com as Dicas de Cinema. Fique agora com as Dicas de Cinema. Fique agora com as Dicas de Cinema.